Vem você e sua família participar dia dezenove de agosto da Marcha para Jesus dois mil e vinte e três. Concentração na Praça da Bandeira a partir das dezesseis horas. Muito louvor, adoração, orações e a poderosa palavra de Deus. Vamos marchar pelas principais ruas e declarar que Codó é do Senhor Jesus. Organização Conselho de Pastores de Codó será imperdível. Marcha para Jesus dois mil e vinte e três. Apoio Prefeitura Municipal de Codó.